Yoyo Hakusho da Netflix foi lançado recentemente na Netflix, né? E foram apenas 5 episódios. Eu falei que estaria falando a respeito disso, né? Eu cheguei a comentar quando assisti o trailer. Muitas pessoas não curtiram o que eu falei no trailer. Outras concordaram, enfim. É apenas a minha opinião, concorde se você quiser ou não. Se você não concordar, não tem problema. Se você também concordar, show de bola, tá? O que eu estarei falando aqui é a respeito da minha impressão a respeito do anime. Melhor, live action, né? Se eu tiver que falar mal da série, eu vou ter que falar mal do anime também. Eu tenho que ser justo aqui. Porque eu sei que o anime também é meio que uma adaptação lá do mangá. Que é a obra original, certo? Ou eu estou falando alguma besteira. Se eu estiver falando alguma besteira, não tem problema. Pode me corrigir que eu aceito críticas e é isso. Mas eu vi que na série, já começando a falar aqui direto. O Yusuke, ele é fumante, tá ligado? E eu não fiquei surpreso, porque eu já estava ligado que no mangá ele aparece como fumante, né? O anime eu não sei porque não colocou. Acredito eu que por causa da época e como tinha muita criança como eu, por exemplo, que na época quando eu comecei a assistir Yuji Hakusho, eu era criança, adolescente no caso. Talvez eles tenham pensado justamente nisso. Olha, vamos botar aqui ele comendo uma balinha, sei lá, lá no terraço. Quem assiste os primeiros episódios vê o Yusuke comendo uma bala. Não sei se é uma bala, aquilo, ou um biscoito, sabe o que me era aquela. Mas ele está comendo um biscoito ou alguma coisa, um doce. Ao invés de estar fumando como foi no LiveX, né? Que foi meio que uma adaptação do mangá barra anime, né? Eles meio que pegaram das duas coisas, acredito eu. Então não me incomodou isso daí porque eu já estava ligado que o Yusuke na verdade é fumante. Vamos começar falando das partes boas. Trouxe, Nostalgia? Não vou negar que trouxe porque é da obra que eu amo, gosto e é a minha preferida. Eu sei que não é a melhor obra de todo o universo, mas pra mim, na minha opinião, é. Tá ligado? Pra mim é a pessoa que eu digo, tá bom? É um anime que me agradou muito quando eu assisti, como eu já falei um pouco da minha história com o Yuji Hakusho também com vocês. Foi na época também que eu tinha muitos amigos na escola que também viam o Yuji Hakusho. Eu lembro que na hora do recreio a gente ficava lá comentando das coisas que iam acontecer. Isso a gente já viu várias vezes, né? Tá ligado? Várias vezes os episódios, mas a gente mesmo assim ficava falando do anime. De tanta paixão que a gente tinha com o Yuji Hakusho e ficava cantando também. Já não sei dizer que era muito bom. Enfim, não vou cantar aqui não que o ouvido de vocês vai estourar, tá? Trouxe nostalgia? Trouxe porque é de uma coisa que eu curto pra caramba, que é o Yuji Hakusho, como eu já falei pra vocês. Trouxe nostalgia. Os personagens ali, né? Como é que eu posso falar isso daqui de uma forma que não venho entender mal o que eu quero falar? Eu senti um pouco dos personagens, sim. Eu consegui sentir um pouco dos personagens no live-ex. Caramba, o Alexandre tá falando isso? É, pra um cara que falou pra caramba mal ver no trailer. Agora eu tô falando que eu meio que consegui sentir um pouco dos personagens ali, sim. Em cada interpretação que foi ali pelos atores. Que, inclusive, tão de parabéns. E é outro ponto positivo que eu deixo em relação a isso. A atuação dos atores foram boas. É claro que teve uns melhores que os outros. O Yusuke, na minha opinião, foi um dos melhores. O Abra também, embora aquele cabelo ainda não me ganhou. Me desculpa. Tem gente que fala, ah, mas eu curti assim. Não tem problema. Eu, o Alexandre, não curti. Mesmo que deixasse naquele estilo. Mas eu acho que deveria ter sido ruivo, tá ligado? E eu acho que não ficaria tão cosplay assim. Mas, enfim, minha opinião, tá bom? Mas, tirando isso, o rapaz que interpretou o Quabra. Que não teve a dublagem original do dublador do Quabra. Porque, infelizmente, o dublador morreu. Infelizmente, que Deus o tenha, né? Mesmo assim, foi bem adicionado. É o mesmo camarada que... Eu esqueci o nome dele agora. Eu não pesquisei aqui, peço perdão. Mas é o mesmo camarada que dubla o Capitão Pátria. Entre outros aí, que o cara é top, né? O Gavião Arqueiro também, então, enfim. Então, curta a dublagem do cara. E meio que, na minha opinião, foi muito boa. Pra substituir o Quabra, sim. Ok. Foi muito bom, tá? Outra coisa aqui, poxa. Ponto super positivo. Positivo para um caramba. Pelo menos pra nós brasileiros. Pelo menos quem é da minha época de 90. Que assistiu o anime e tal. Viu o anime dublado. Então, já vai concordar, acredito eu, com o que eu vou falar. Mas, eles mantiveram os dubladores originais. Exceto, como eu acabei de falar, o Quabra, né? O dublador do Quabra morreu, infelizmente. Mas, fora isso, todos os dubladores originais do anime, que todo mundo assistiu, estão no live action. Ou seja, nostalgia pura. Vendo o Yusuke falando daquele jeito, vendo o Kurama falando daquele jeito mais sereno, dele mais sério. O Riei também, daquele jeito mais, meio que sombrio, mas ao mesmo tempo, marrento. O Yusuke marrento pra caramba. O Quabra, embora não seja com o dublador original. Mas, também, dá pra ver um pouquinho da alma do Quabra ali no ator. Tá ligado? Então, muito ponto positivo com relação a isso daí. Tá? Teve poucas piadas, sim. Mas, o anime... Tô sem irmão de falar anime. O live action, eu percebi que ele tentou levar por um tom um pouco mais DC, né? Por assim dizer. Um pouco mais sombrio. Teve uma mistura de DC ali com Marvel. Mas, só que foi mais DC do que Marvel no quesito humor dos personagens. Embora o Yusuke, de vez em quando, mandava aquelas frases icônicas que a gente conhece. Que foi falado, pô, várias vezes aí. Rapadura é doce, mas não é mole não. Enfim, essas coisas aí. Eu achei até da hora. Tá? Mas, não teve tantas piadas assim. O Yusuke, ele tava numa pegada bem marrenta mesmo. Ele é marrento no anime. Mas, ele é uma mistura no anime de marrento com comediante. O cara, ele consegue fazer esses dois sem ser chato no anime. Tá ligado? Por isso que, pra mim, ele é meu preferido até hoje. Pra mim, porra, o protagonista brabo é o Yusuke. Tá ligado? Mas, na série, não. Ele foi 100% marrento. Ele teve uns momentos de brincadeira? Teve. Mas, não foi 100% igual no anime. Não me tirou a experiência do que eu assisti. Mas, senti um pouco de falta do Yusuke piadista também. Principalmente, quando ele visse lá o Koema, né? Com aquela chupertona na boca. Então, assim. Eu lembro que no anime ele zoou pra caraca, né? Enfim. Agora, vamos lá, né? É as coisas que me incomodaram. Não sei se tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar. Eu acho que o figurino, acredito eu, que... Eu até cheguei a falar também, né? No react que eu fiz no trailer, né? Que eu não curti, realmente, eu não curti ainda o cabelo, por exemplo, do Kurama. Também não curti o cabelo do Kuabra, como eu já falei pra vocês. Quem me conhece também viu o react ao trailer. Sabe do que eu tô falando, mas eu vou repetir aqui. Não curti nem um pouco, tá bom? Então, o Kurama, ele ficou com aquele cabelão vermelhão, sei lá, meio rosa, sei lá. Parecendo um cosplay mesmo. E detalhe, reclamaram de mim porque eu falei, ah, então você quer ver cosplay do Kuabra? Não, eu não quero ver um cosplay do Kuabra. Eu quero olhar pro cara e perceber que o personagem tá ali. Mas é como eu falei, né? Eu consegui ver o personagem ali pela interpretação do ator, que foi muito boa na minha opinião, tá? Mas se for no quesito caracterização, eu não estou dizendo que tem que ser cosplay, não é isso, tá? Vocês também não compreenderam o que eu quis dizer. Mas não tô dizendo que tem que ser cosplay, que realmente ia ficar parecendo um evento de anime, cosplay, não. Não é isso que a gente quer. E foi o que meio que aconteceu com o Kuabra, tá ligado? Tem uma hora que ele passa numa multidão e, poxa, você vê as pessoas tudo com roupa normal e só ele passando com cabelão rosa, roupa rosa, tá ligado? Então, tem uma parte, eu acho que é mais lá pra frente. Eu não lembro agora, acho que no Sensui, se eu não me engano, que ele não fica com essa roupa. Se eu não me engano, essa roupa do Kuabra, ou do Kurama, perdão. Não sei se eu tô enganado, me corrijam nessa parte. Eu não lembro que já tem um tempinho que eu não assisto o Rikushu, tá? Eu até ia fazer isso, eu ia assistir, eu esqueci que ia lançar isso daí, mas eu acabei não tendo tempo de assistir pra poder me relembrar de muita coisa. Mas se eu não estou enganado, essa roupa que o Kurama usa, acho que é o uniforme do colégio que ele vai. Enfim, não sei, eu posso estar falando alguma besteira, peço perdão, tá bom? A respeito das roupas, inclusive, aproveitando de falar aqui, a roupa do Yusuke e também do Kuabra, poxa, eu achei até legal. Meio que retrata bem a roupa dos personagens, né? Embora no torneio, que seria no torneio do poder que não aconteceu, né? Eles não iriam com essa roupa, né? Eles foram com uma roupa normal de luta e tal, enfim. Eu botaram uma calça mais aconchegante, por assim dizer, uma camiseta, o Yusuke no caso, amarelo, pelo que eu me lembro. Mas nesse não, ele foi meio que com o uniforme do colégio. Enfim, gente, eu estou falando aqui, tudo, estou sem roteiro, tá bom? Então, eu estou falando tudo que eu me lembro aqui da série, que eu assisti recentemente, assisti ontem, né? Então, estou tentando falar tudo que eu me lembro aqui. Então, assim, a série em si, ela me trouxe um pouco de nostalgia? Trouxe um pouco de nostalgia. Principalmente no primeiro episódio, retratando, no caso, como foi a morte do Yusuke. Eu acho que a morte do Yusuke foi bem mais gráfica do que no anime. No anime foi meio que uma sombra, né? Do Yusuke sendo atropelado, passando por cima e pum, acabou. Já apareceu morto. Mas não, no live action, eles fizeram questão de mostrar como foi exatamente a morte do Yusuke. Ele foi bem gráfico mesmo, achei. Mano, muito bom. Embora foi um CGIzinho, assim, meio que até Fzinho, mas foi muito bom. Eu particularmente achei melhor até do que a morte no anime, por incrível que pareça. Olha só o que eu estou falando. Achei que essa morte no live action foi melhor do que no anime, tá? Mas é uma das poucas coisas que eu me lembro que foi melhor do que no anime. Entendeu? O acontecimento não foi igual no anime, né? No anime, no caso do Yusuke, ele realmente salva um menino, mas o contexto no anime é que o garoto estava brincando na rua, ele viu o garoto brincando na rua com a bola e tal. Ele foi lá dar uma bronca no menino, mas aí foi aquele jeito palhação dele, ele meio que fez o garotinho rir, deu um sermãozinho, ó, vai pra casa, não brinca na rua, vai, beleza. Ele atravessou e viu o garoto brincando de novo, o garoto chuta a bola, isso no anime. E ele vai e salva o menino porque vem um maluco aí com o carro zaralhado, tá ligado? Tava com a gasosa do lado, queria impressionar e esqueceu de ver a rua. Quando foi ver, quase atropelou o garoto, mas atropelou o Yusuke. Isso foi no anime. Já no live action foi um acontecimento completamente o contrário daquilo que aconteceu no anime, embora a parte dele salvando o garoto se manteve fiel, né? No caso do live action, entrou lá um inseto do inferno lá no ouvido de um cara que estava, inclusive, ouvindo a música de abertura do Yu Yu Hakusho. E eu achei essa parte muito da hora, mas sinto informar que, ó, gente, já vou falar logo, tem spoiler, tá bom? Caso você não tenha visto, veja primeiro. Não vou meter aqui, ah, não vou falar com spoiler, vou falar com spoiler, tá? Mas a única música que eu ouço do anime foi nesse momento. E é aí que tá, que eu já vou começar a falar. Por que que não pegaram as trilhas originais, mesmo que botassem de uma forma, como é que eu posso falar, remasterizada, por assim dizer, a trilha sonora, mas que desse a entender que era aquela trilha sonora que todo mundo conhece no live action. Pareceu, tipo, as músicas na hora da... As trilhas sonoras, melhor dizendo, na hora das lutas, meio que, sei lá, foi legal, foi, mas... Podiam ter colocado das lutas mesmo que a gente conhece. Eu acho, poxa, as trilhas sonoras do Yu Hakusho é muito boa, cara. São muito legais. Se você não assistiu o anime, vocês vão se arrepender se vocês não assistirem, porque, cara, é muito top desde o início até o fim, desde música até dublagem, tá ligado? Então, eu senti falta, particularmente, da trilha sonora original, mesmo que remasterizado, dane-se, mas que fosse aquilo que me lembrasse as trilhas sonoras de Yu Yu Hakusho que traziam a emoção daquilo que a gente tava assistindo, principalmente nas lutas. Eu senti falta. Principalmente quando acabava o episódio, vinha aquelas imagens do Yusuke, né, aquela meio que uma imagem abstrata, pra assim dizer, a sombra do Yusuke mandou um legão e tal. A música final, que eu digo, quando acaba o episódio e tal, era uma música meio que genérica, de certa forma. Eu não conheço se era uma banda de lá, enfim, dane-se. Mas é outro também que poderia ter aproveitado alguma trilha sonora ou até mesmo uma música do próprio Yu Yu Hakusho. Enfim, eu acho que isso não teria problema, porque aí sim teria trazido ainda mais nostalgia para Muá aqui, tá bom? Estou falando da minha opinião, da minha pessoa, do meu gosto, tá bom? Se você concorda com essa parte que eu falei ou não, como eu falei, não tem problema, desde que você seja respeitoso nos comentários, tá bom? Então, por favor, tá? É o que eu acho, tá bom? Senti falta disso, né, da trilha sonora. Eles enxugaram para um caramba o anime. Se eu não me engano, eles colocaram o arco da morte do Yusuke. Se eu não me engano, são quatro episódios que demoram para ele ressuscitar. E o contexto da ressurreição do Yusuke é completamente diferente da que aconteceu no Live Action. Se eu não me engano, no anime, o Koema dá meio que um ovo para ele. E se ele for uma boa pessoa, quando aquele ovo for chocado ali, vai crescer alguma coisa boa. Mas se ele for do mal, vai crescer um bicho que come ele, vai matar ele, uma parada assim. E foi uma das coisas que ajudou ele a voltar a ressuscitar. Se eu não estou enganado, é isso. Como eu falei, já tem um tempo que eu não assisto o Yu Yu Hakusho. Não lembro de todos os acontecimentos de cabeça, mas eu sei que no Live Action não aconteceu igual no anime. No primeiro episódio, tipo, o Koema, você quer ressuscitar? Ah, eu quero. Então você vai ser desistido do Supernatural. Ah, mas eu não quero. Aí ele foi lá, viu a Keiko lá nas chamas, que ela foi salvar o corpo do Yusuke. Ah, não, agora eu quero. Se você me ajudar, eu vou fazer o que você quiser. Ah, tá, então tá. Ressuscita. Bum. Ressuscitou, acabou. Tipo, não acabou nenhum episódio. E ele já ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou do mesmo episódio. No primeiro episódio. Ou seja, foi muito corrido. Tá ligado? Corrido para um caramba. Se eu não tô enganado, eles colocaram o arco da morte e a exceção do Yusuke. Colocaram o arco da Yukina. E diga-se de passagem, a Yukina tá feia para um caralho. Desculpa, a atriz não combinou, na minha opinião. Tá bom? A Yukina, pô, bonita pra caraca no anime. Mas essa atriz não combinou. Não sei se foi por causa do cabelo, que não tem nada a ver. Tá ligado? O penteado não ficou parecido. Pelo menos se deixasse assim, meio que aberto a aparecer na testa, talvez teria um pouquinho mais a ver. Mas deixou aquela franja assim, tampando aqui a sua lancelha. Não tem nada a ver com a Yukina. Eu particularmente não curti a Yukina. Mas teve esse arco da Yukina, né? Que é... É meio que eles lutando ali, enfim... Se eu não me engano, foram três arcos que eles colocaram? Foram três? Três ou quatro arcos. Eu sei que seria até o Torneio das Trevas, que não teve no live action, tá? Eles meio que misturaram tudo, condensaram acho que mais de 60 episódios, se eu não estou enganado. Cortaram muitos personagens que teriam uma liga, por assim dizer, com o sentimento e a aproximação dos personagens, tanto do Quabra, Riei, Kurama, Yusuke, né? Que formaria o quarteto de amizade ali, por assim dizer, tá ligado? Acho que foi corrido pra um caramba. Não teve tempo de desenvolver a amizade nem do Yusuke e nem do Quabra. Foi aquela coisa que bateu, aconteceu, ah tá, paga um lámin pra mim, ah tá, tá bom, pronto, é só um amigo. Em um episódio atrás o cara tava sentando ali a porrada dele, tá ligado? Então assim, todo esse arco que a gente vê no anime da construção da amizade, porque o forte do Yu Hakusho não é só as lutas, mas também é o laço de amizade que cada um deles criou, devido a situação que cada um passou, tá ligado? O Kurama com o drama com a mãe dele, o Riei com o drama da irmã dele sendo capturada, ele foi lá e tal, enfim. E o Quabra também com a perda do Yusuke, queira ou não, ele meio que viu o Yusuke como rival, mas ao mesmo tempo como amigo já, né? Então assim, não teve como criar isso no live action. Live action foi tudo, tudo corrido. Não teve tempo pra poder desenvolver nada de relação à amizade, foi aquela coisa super corrida, entendeu? Foi uma coisa que os caras meio que fizeram nas pressas. Eu sei que de repente o orçamento, né? Ele não foi igual ou superior, ou pelo menos próximo, do que teve o One Piece. O One Piece, se eu não me engano, foram 100 milhões de dólares, se eu não me engano, investido. Então, sem contar o marketing, que pô, você via em vários lugares aí marketing do One Piece, mas eu não vi em nenhum lugar nenhum marketing de Yu Hakusho. E o Yu Hakusho é um dos animes que trouxe principalmente um marco ali da dublagem brasileira, tá ligado? Acredito eu que o Yu Hakusho foi muito importante principalmente pra dublagem brasileira. E não teve tanto investimento e nem tanta propaganda como teve o One Piece, tá bom? Um dos pontos fortes também que eu vi no live action, que eu curti, eu esqueci de falar, as lutas foram super bem coreografadas, tá bom? Me arrisco a dizer até que dependendo ali da situação, ficou também melhor do que no anime, porque no anime, vocês sabem, tem aqueles flash de luz que quando eles lutam na super velocidade, aí só botam aqueles negocinhos passando assim, pá, pá, pá. Não, no live action, obviamente, como é um live action, né? Não iam botar nesse estilo sombra, passando pra cá, pá, lá, pá, não. A gente acha maneiro pra caraca no anime. Mas vendo no live action, na minha opinião, ficou melhor, porque deu pra ver a sequência de luta aqui, ó. Muito bom, ficou top, tá ligado? Eu curti. As sequências de luta ficaram muito boas, tá bom? Foi uma das coisas que salvou também esse live action. Mas o ruim, como eu falei pra vocês, que acabou prejudicando foi justamente essa enxugada de episódios, tá ligado? Os caras condensaram sessenta e tantos episódios, acho que foram sessenta e quatro episódios, não sei. Sessenta e três? Sessenta e quatro? Não lembro agora quantos episódios. Se eu não tô enganado, são mais de sessenta episódios até o torneio do poder, ó. Já fui quase Dragon Ball aqui. Do torneio das trevas, no caso, né? Se eu não me engano, são mais de sessenta episódios em cinco episódios de quase uma hora. Na verdade, o primeiro episódio foi quase uma hora, o restante foi quarenta e cinco, quarenta e oito minutos, tá ligado? Então, realmente, não ia dar pra fazer grandes coisas. O que eu acho que poderiam ter feito, na minha opinião, tá? Eu acho que eles poderiam ter colocado essa série até a parte que o Yusuke e o Kuwabra lutam com o Toguro, né? É naquela... não é um torneio aquilo, é meio que... como é que eu posso falar, cara? É que eu esqueci mesmo, cara. Eu sei que tem... antes do torneio das trevas, eles lutam com o Toguro antes, tá? Só que, claro, o Toguro, ele não se mostra ali mega overpower como ele se mostra no torneio das trevas, né? Mas tem a questão lá do Saquio, né? Que ele tem os ricaços lá e tem até aquele gordão que eu esqueci o nome agora, que é o que sequestrou o Kino, inclusive. Eles poderiam ter feito até essa parte e já dariam um gancho, na minha opinião, tá? Eles já teriam dado um gancho melhor do que esse pra segunda temporada, uma futura segunda temporada, tá ligado? Mas não, eles condensaram 60 e poucos episódios em 5 episódios, misturando o Morte do Isuki, o resgate da Yukina, o torneio entre aspas das trevas que não teve, já botaram o time Toguro contra o time Uramesh ali mesmo, naquela parte onde é... não seria nem na ilha exatamente, mas no LiveX já foi na ilha que seria o torneio das trevas, no caso. Enfim, foi meio que uma mistureba que ficou estranho, na minha opinião. Não deu tempo de fazer muita coisa, nem de desenvolver os personagens. A Mestra Genkai, eu acho que no terceiro episódio ela já foi de base, tá ligado? Ela mal apareceu e já foi. Detalhe, Mestra Genkai é uma nanica. No LiveX ela tá quase do tamanho do Isuki. O irmão do Toguro, eu não sei se aquele cara é daquele tamanho, mas me pareceu que ele era um... diminuíram ele com CGI, porque ele realmente ficou baixinho pra caralho, ficou menor do que a Mestra Genkai no LiveX. Podiam ter feito algo do tipo também com a Mestra Genkai. Não sei se não fizeram pra deixar estranho, sei lá, mas realmente a Mestra Genkai ela baixinha pra um caramba, tá ligado? Mas ok, tá bom? A transformação do Toguro não me agradou, tá? Não me agradou nem um pouco, ficou meio que uma mistura de... Attack on Titan, sei lá, os titãs lá todos zoados aqui, tão blindados, mas só que o Toguro parece que ele ganhou dois metros de pescoço, tá ligado? Ao invés de ganhar cinquenta metros de músculo, ele ganhou dois metros de pescoço. Ficou esquisito, tá ligado? Ao invés de ele ficar com aquele aspecto cinza que ele fica quando ele se transforma em cem por cento, né? Ele não, ele ficou com aquele aspecto como se os músculos ficassem... Não tem aquela imagem que a gente vê no livro de biologia, que mostra como é que é o músculo por dentro da pele? Ficou parecido, tá ligado? Ficou estranho, eu particularmente não curti. Ficou um negócio esquisito aqui, né? Grudado assim, meio que... Attack on Titan misturado com Resident Evil, sei lá, não curti. Não ficou legal a transformação do Toguro. A transformação do Kurama também em Kurama e Yoko também meio que me causou um pouquinho de estranheza, mas não foi tão ruim, tá bom? Quanto o do Toguro, tá? Então assim, gente, eu tô meio que falando tudo aqui que tá vindo na minha cabeça. Eu não fiz roteiro como eu falei pra vocês, tá? Eu tô falando tudo que eu me lembro aqui. A questão aqui também do... Foi do Quabra, que ele conseguiu manifestar ali a espada dele, no caso. A cor da espada, se eu não tô enganado, no anime é amarela e depois lá pra frente ela fica meio que uma mistura de... Meio que arco-íris, sei lá, fica meio que colorida a espada dele que fica aquela forma que ninguém consegue defender. Quem tentar botar a mão ali morre, tá ligado? Até na parte que ele luta contra o Sensui, se eu não me engano, o Sensui ele esquiva porque ele percebe que não tem como defender aquilo não. Mas no live action ficou azul já. Meio que lembrando essa espada aí que ele manifesta mais pra frente. Com relação à cor, eu acho que não tem problema. Achei legal também a espada. Agora, o Legan do Yusuke eu ainda não consigo tancar. E detalhe, o Yusuke quando ele foi lutar contra aquele cara vermelho que eu esqueci o nome também, meu dedo, se eu tinha que ter anotado. Ele não fala Legan. Ele foi falar Legan, se eu não me engano, no final, quando ele tava lutando contra o Toguro. Quando ele mandou o Super Legan ali contra o Toguro. Que também foi meio broxável, que não deu aquela emoção que deu no anime. Tá bom? Então, quando ele lançou, no caso, o Legan no Toguro no anime, teve mais emoção, teve mais peso. Até porque tinha muita coisa em jogo. Até os próprios demônios que estavam na arquibancada estavam com medo do Toguro porque ele tava começando a matar todo mundo. E não teve isso no live action. Até porque, né? O orçamento, creio eu, foi menor. Então, eu entendo por esse lado. Os caras até meio que conseguiram fazer um milagre por causa disso. Mas, de qualquer forma, meio que cortou um pouquinho da emoção até dessa cena. Que poderia ter sido icônica também no live action. Foi uma coisa muito rápida também. Ele mandou o Legan e ele falou o Legan. E é só esse momento que eu me lembro que ele falou o Legan. No anime ele fala quando ele vai atirar. Tem momentos que ele não fala, claro. Mas, na maioria das vezes, no anime ele fala o Legan. No live action ele só falou o Legan. Que eu me lembro, nesse último confronto com o Toguro. Que foi o primeiro e último, na verdade. Que ele não teve o primeiro confronto como foi no anime. Que foi nessa parte que eu falei com vocês. E ele só falou nessa parte. Me incomodou um pouco. Porque ele só, nas outras partes que ele mandava o Legan, ele só gritava. E, ah, bum! Aí acabou. E aquele Legan ficou parecendo ainda, de novo, o Hasen Gun do Naruto. Então, assim, como eu falei, eu entendo que o orçamento foi muito baixo. Eu acho que deveriam ter dado a mesma importância para Yu Yu Hakusho. Porque, como eu falei e repito, Yu Yu Hakusho foi um dos animes que trouxe principalmente o marco na parte da dublagem brasileira. Ele tem uma importância, tá ligado? Esse anime. Então, desculpa. Eles deveriam ter dado essa importância também para Yu Yu Hakusho. Da mesma forma que eles deram a importância ali para o One Piece, tá? Na minha opinião. Mas não deram, então deu no que deu, tá? A minha nota para esse live action, eu dou 6, tá? 6 porque, querendo ou não, me agradou pouco. Não me agradou da forma que eu esperava que me agradasse, tá? Então, eu dou nota 6 num todo, tá bom? Se eu fosse dar nota por episódio, talvez o primeiro episódio seria o melhor ali na minha opinião. Eu daria pelo primeiro episódio ali, se fosse julgar episódio por episódio, sei lá, o primeiro seria 8, sei lá. Enfim, mas mesmo assim, o 8 quase para 7. Enfim, os outros eu já vou deixar para lá. O último, enfim. Vamos falar num todo, vou deixar 6, tá bom? Então, porque, como eu falei, devido a essa correria que teve, né, de ter enxugado 60 e poucos episódios em 5 episódios, que na minha opinião poderia ter sido 8, eu acho que eles correram muito até nisso. Parece que estavam com pressa de entregar logo, então acabou entregando da forma que entregaram, com 5 episódios. Não vai dar para desenvolver nada em 5 episódios direito. A amizade dos 4, como eu falei, não deu para perceber direito. A Mestra Genkai apareceu e já foi. A motivação do Toguro, a gente vai vendo com o decorrer dos episódios no anime, a gente vai entendendo e meio que até vê que o cara é carismático no anime, e a gente não consegue ver essa... Mais ou menos, a gente até vê, mas não tanto quanto no anime. Por quê? Porque foi tudo corrido. Meio que ficou parecendo até genérico, as motivações, os momentos que mudam a cena. Ah, pô, aí uma hora a gente está aqui lutando com os caras que pegaram lá os itens sagrados ali, aquela esfera, a espada, o espelho das trevas, e aí do nada já foi para lá para resgatar Yukina, e aí do nada já tem os ricaços lá apostando na luta, e do nada meio que uma parada que ia acontecer só no torneio das trevas, já está acontecendo tudo ali, e então meio que foi um rebuliço condensado em cinco episódios. Então não dá para desenvolver muita coisa, tá ligado? Quem não conhece o anime, quem não conhece a obra de Yu 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 Hakusho nem pelo mangá e nem pelo anime, vai gostar? Acredito que vai gostar. Eu, se eu estivesse igual a One Piece, por exemplo, a One Piece eu assisti até o... 112 episódios? 120 episódios? Eu não lembro agora. Então, até onde eu assisti, eu percebi que eles também enxugaram muita coisa ali, mas não ficou uma coisa estranha, tá ligado? Porque eles fizeram, se não me engano, foram oito episódios? Eu não lembro agora, acho que foram oito episódios. Eles conseguiram entregar um negócio maneiro em oito episódios, tá ligado? Coisa que não aconteceu aqui em Yu Yu Hakusho. Eles cortaram muitos acontecimentos que serviriam, como eu falei, para dar liga na amizade dos quatro ali, principais. Koabara, Kurama, Rei, Yusuke, né? O Koema, eu esqueci de falar dele, quase que eu esqueci de falar. Ele já começou na forma dele adulta, né? E também me causou um pouquinho da estranheza, porque no anime meio que a gente consegue engolir um cara com uma chupeta ali na boca, ok? Mas no live action, o cara com aquela chupeta ali, naquele momento aí... Então, assim, causou um pouquinho de estranheza, causou, mas eu consegui levar, de boa, tá ligado? O Yusuke em nenhum momento zoa ele com essa chupeta na boca Então é como eu falei pra vocês Esse Yusuke ele tá mais marrento e um pouco mais sério Do que no anime, embora ele solte Umas piadas de vez em quando A Botan me lembrou, a menina que interpreta a Botan Embora também não tem Muito a ver com a Botan O figurino, tá ligado Mas ela, eu consegui ver A Botan naquela menina ali, tá ligado A Keiko também, eu consegui ver um pouquinho Da Keiko naquela Atriz também, interpretou bem A mãe do Yusuke Infelizmente é uma atriz bonita Mas na morte do Yusuke Não passou emoção não Eu acho que a Keiko chorou mais na morte do Yusuke do que ela E no anime ela fica pranteada Tá ligado Então é como eu falei, eu tô falando meio que indo no início Voltando pro final, passando pelo meio Voltando do início e indo pro final assim, desculpa Eu tô falando meio assim, porque da mesma forma Que eu tô falando bagunçado, o anime O live action na minha opinião Foi um pouco bagunçado por causa disso Mas não tira a experiência De quem quiser conhecer o anime Como eu falei, repito Se você não conhece o anime Essa é uma porta pra você ver Mais ou menos como é que funciona o mundo De Yu Yu Hakusho Pra você se interessar pra ir pro anime Na minha opinião, acho que você que não assistiu Deveria assistir o anime São só 113 episódios Não são, em comparação a outros animes Tantos episódios assim Então dá pra assistir de boa No Youtube, inclusive Se você colocar Yu Hakusho Completo, acho que aparece Eu vou até assistir também de novo Mas é isso Como eu falei, repito Minha nota pra live action De Yu Yu Hakusho É 6, poderia ter sido mais Se eles tivessem acertado Principalmente no fator nostalgia das músicas Mas eles acertaram no fator nostalgia das dublagens Tá, então eu não dei uma nota menor por causa disso Tá, minha opinião Tá bom Mas e vocês, o que vocês acharam? Vocês já ouviram? É, não ouviram Vocês já viram, né O Yu Yu Hakusho Live action Já viram? Gostaram? Não gostaram? Qual foi a impressão de vocês? Vocês já conheciam o anime? Não conheciam o anime? Deixa nos comentários Fala comigo Se vocês concordaram ou não Com tudo que eu falei Eu peço perdão Tá bom? Eu meio que fui falando aqui Falando, falando, falando Sem corte mesmo Como eu falei Eu não tô conseguindo fazer nenhuma edição no momento Porque eu tô usando o notebook da minha esposa Ainda não tô com nada montado aqui Eu já tô no quarto Que é inclusive onde eu vou gravar Mas não tem nada montado aqui ainda Então eu peço que vocês tenham paciência Que ainda vai ter as edições, tá? Mas por enquanto é nesse formato mais simplesão mesmo Tá bom? Espero que vocês te compreendam E eu vou ficando por aqui Tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam Deixa like também pra poder me ajudar Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu